O golpe prometia defender a democracia, mas reprimiu a oposição e assassinou quem lutava contra a tirania. O golpe prometia um futuro melhor para todos, mas privatizou e destruiu a educação brasileira. O golpe prometia acabar com a corrupção, mas nunca se viu tanta roubalheira escondida pela censura à imprensa. O golpe prometia dar um jeito na economia, mas reduziu o salário dos trabalhadores e aumentou a miséria. O golpe foi apoiado pelos grandes meios de comunicação, que acabaram censurados pelo golpe que apoiaram. No dia 31 de março, todas as ruas pela democracia. Golpe nunca mais. Golpe. 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 Golpe.